Quando abrimos a nossa empresa, a construtora Claudia Scherer, não tínhamos a mínima noção do quanto o nosso trabalho influenciaria de forma tão positiva a vida de muitas pessoas e principalmente as nossas vidas. É muito gratificante observarmos que a nossa dedicação a um trabalho pela busca na excelência leva satisfação aos nossos clientes. Felicidade é fazer o que se ama e ser reconhecido pelos clientes. Assim, gostaríamos de agradecer por quem nos ajudou a fazer o nosso sonho possível. A construtora Scherer deseja a todos, nesta nova etapa de suas vidas do Residencial Vível, boas. Eu agradeço a todos que deram o voto de confiança para mim, para a minha empresa. Uns pelas primeiras vezes, uns já vários imóveis já compraram comigo. Fico muito agradecido e que todos se sentem contentes com o seu investimento. Porque o dinheiro que uma pessoa investe é da vida da gente. Então eu me ponho no lugar dos investidores que investem comigo. Posso pecar alguma coisa, mas queremos corrigir para ter sempre uma parceria com vocês aí. Eu sou a Lucineia Felipim Voitxunas e nós fizemos um negócio com a construtora Scherer pela confiança que a gente tem na construtora em mais de 20 anos de experiência, de solidez no mercado. E isso nos gerou então a confiança de fazer um negócio, de inclusive já adquirir o imóvel na planta. E esperar então, porque a gente tinha certeza de que o imóvel ia realmente ser consolidado, com segurança e com qualidade que eles têm oferecido em todos esses anos. Nós também estamos muito felizes de ter acreditado e confiado em mais esse empreendimento e estarmos recebendo agora os nossos imóveis. Estamos aqui hoje no Residencial Vivian, tá? E está inaugurando um empreendimento em Ijuí dessa família linda aqui da Elis. É um privilégio estar aqui com todos. A gente sabe que é uma família séria, né? Uma empresa que sempre buscou seriedade e atendeu melhor o seu cliente. Então hoje eu estou aqui com essa chave que vai ser entregue para um dos moradores. Com certeza as pessoas que investiram aqui, investiram o seu sonho. Então parabéns, Construtora Chery, por mais esse empreendimento. E nós adquirimos dois apartamentos aqui do Residencial. No nosso caso foi com uma função de investimento. Mas assim como a pessoa que quer comprar para moradia, eu acho que uma das principais questões é sempre a qualidade do imóvel, a localização e principalmente o serviço da empresa construtora. E a gente encontrou aqui na Construtora Chery todos esses elementos. Então a gente está muito satisfeito com o que a gente encontrou, com o resultado desse empreendimento. E espero que os próximos tenham a mesma qualidade e o mesmo atendimento que a gente teve com esse aqui. Eu tenho uma frase que sempre falo para o Claudio que um sucesso puxa o outro. E com a entrega baseada em sucesso do Residencial Vivian, temos a certeza que o próximo sucesso e o próximo sucesso e o próximo sucesso estão cada vez mais próximos. Parabéns, Construtora Chery, parabéns, Ijuí, por ter um empreendedor desse nível na cidade. Obrigado a todos que acreditaram, que acreditam e a todos que ainda acreditarão nos empreendimentos da Construtora Chery. Em nome da Solar Imóveis, como um dos sócios proprietários, é uma imensa alegria estar presente nesse momento. Da inauguração do Residencial Vivian, nós nos sentimos honrados em participar ativamente na venda dos imóveis desta prestigiada construtora que o Claudio construiu dentro de Ijuí e Ijuí precisa se orgulhar de que tem uma seriedade em obras construtivas para a nossa colmeia do trabalho.